E aí, Leo aqui, e bem-vindo a mais um vídeo, isso saiu muito estranho essa introdução, né, que coisa estranha, velho, bom, sei lá, nós estamos aqui, vamos jogar um MW2 online aqui, online, opa, já morreu, opa, eu não tenho como matar um cara que já tá morto, você tá aí, caralho, eu sei que tu quer aparecer aqui, então aparece. Ai, essas granadeiras, velho, essas granadeiras, cara, eu tô com um lag, eu tô com um lag do demônio pra jogar esse daqui, mas que se foda também, é, é, como se fizesse alguma diferença pra mim, porque eu não posso conseguir jogar um pouco, pior, ah, ganhei um assist, ah, e morri agora, tipo, com um sniper, nossa, que time boa, aquele do outro lado, E time bom, aquele do outro lado, vai, Flash, faz o teu serviço, care package is on the way, tá bom, então, se o care package está no on the way, que culpa eu tenho? Ah, velho, esses caras ficam tudo, tipo, ai, 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 eu quero camperar, ai, 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 eu quero camperar, mas vamos ver se cresce, seu fio do maquenga, Ah, agora deu, não, e o pior é assim, ó, de tudo que nos últimos dias eu tô jogando, MW2, tudo, só que eu tô jogando com um gringo, pô, Então, tá um, um lag demoníaco, ah, matei um, tá um lag demoníaco, e quanto que aquele Predator veio de mim, cara, ah, não veio, matei um pelo menos já, sim, morri umas 32 vezes já, mas, isso não quer dizer, opa, tem um sniper por aqui, velho, na verdade, ele tá pra lá, então, por isso que eu tô vindo pra cá, né, ah, velho, ah, ó, só, é só sniper que tem nesse mapa, Mas não é como eu não ligo pra essas coisas, então, toma a flecha, por aqui, ai, vamos fazer a volta aqui por trás, eu acho, isso, o cara vai na escada, eu venho por aqui, peraí, deixa eu ver se eu acho alguém aqui, opa, tô, uhul, ah, morri, uhul, matei o cara, isso é o que interessa, velho, se eu fizer 2 barra 19, sai da minha frente, caralho, vai derrubar essa jossa desse avião, aí eu também vou enrolar muito, ah, eu nem vi que o avião podia me matar, ah, azar, meu time tá perdendo o mesmo jogo, cadê o avião, mata ali, deixa eu sair daqui, sai, 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 Ah, me matou esse filho de uma égua, mas né, Ai, 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 ah, vou vir pra cá, deve ter alguém pra cá, eu acho, deixa eu ver, ah, não, acho que pra cá não vai vingar, eu vou pro outro lado, toma uma flechezinha por cima do muro aqui, não, o cara tocou, ó lá, ó lá, vai uma piroquinha, uma piroquinha, uma piroquinha tá descendo, piroquinha tá descendo, pum, nossa, a piroquinha subiu, e a piroquinha desceu, Nossa, isso é muito louco, ô, mano, agora, opa, na, caralho, agora eu te mato, toma, ai, não sou tão ruim assim, não, imagina se fosse bom, me carrega, pronto, opa, nossa, o caideira tá carregando, tipo, o like é minha, meu irmão, deixa eu vir pra cá, opa, não, tu não é, eu não posso, Ah, ele me matou na faca por causa do lag, tá, só pra visar, porque senão você sabe aqui, né, eu sou muito matador de gente que vem com faquinha pra tentar matar Ai, gente, como eu não sou de tá dando drop shots, se é que é assim que se diz, né, eu não sei, opa, opa, bom, o cara tava lá em cima naquela janela, tipo, Muito, muito, muito intenso isso Toma Chupa Mastiga essa Sintexu, sei lá o nome dessa porcaria aí Quanto que eu vou morrer pro Sniper agora? Ou pro Camper fia do Mackenga? Cara, jogar qualquer jogo de FPS sem um time bom, cara, é a pior merda que tem, nossa, tipo, ninguém gerar cobertura e, claro, quando o cara é ruim, então fica pior ainda Ali, meu garoto, nossa senhora, isso foi muito ninja Cadê? Eu sei que tem um carinha aqui que eu vou pegar ele Ah, o Camper fia do Mackenga já matou Opa, o Evie, meu garotinho Uhu, o Evie, meu garotinho Opa, opa, vaza, Leon Opa, agora vocês veem o maldito lag que tá nessa porra É, matemos o garotinho ali, ganhei um kill, um kill do Assiste Sai Pera aí, e meu time vai ganhar Pera, secundária Ah, eu ia puxar a secundária aqui, mas não deu tempo Ai, ai Bom, gente, então é isso Se você gostou do vídeo, deixa seu like, deixa o favorito aí pra tá ajudando na divulgação E a partida terminou Certo, gente? Um abraço Se você gostou do vídeo, né, você já sabe Like o favorito e ajude a compartilhar nas redes sociais É isso, um beijo e fui! Tchau!